A CIDADE NO BRASIL 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 uma mulher jornalista, uma mulher dos mil instrumentos, eu diria assim, né? Que eu tive o imenso prazer de conhecer, cujo pensamento foi muito importante para a minha própria formação, né? Especialmente nos anos 70, quando havia muito pouca coisa para se ler em português ainda, e eu li muita coisa que ela produziu. Ela foi principalmente uma historiadora também e crítica. Então, esse livro do interior da história, ele tem um subtítulo muito divertido, que é a historiografia para uso de latino-americanos, né? Porque a gente está sempre com essa ideia de que a gente vem depois, de que a gente é sequência ou que a gente é segundo time. Então, ela vai desfazendo esses mitos nesse livro e ajudando a trabalhar uma ideia da história a partir da gente mesmo, a partir da nossa leitura. Ou seja, a partir da arquitetura latino-americana, é isso? Então, é uma visão a partir da gente, ou seja, nós não somos uma arquitetura de segundo tipo, a gente é outra arquitetura. Ou a nossa história, ela não está atrasada, ela tem outro desenvolvimento, outro ritmo. Então, todas essas questões, ela trabalha de um livro de maneira muito interessante. E, finalmente, eu acho que a ideia de diversidade, de pluralidade, está presente nesse livro muito precocemente. Hoje já é mais comum ouvir dizer essas ideias, né? A globalização de cada lugar tem seu tempo, mas naquela época era extremamente pioneira e foi muito bom para mim essas leituras. Em que aspecto, então, a Marina Weissman nos possibilitou nós termos uma consciência, digamos assim, em termos identitários da arquitetura latino-americana? Então, a questão é a gente se enxergar, que parece uma coisa muito simples, mas, na verdade, é complicado. A gente, normalmente, se enxerga pelas pautas que foram determinadas em outra parte, alhures, de alguma maneira. Então, a arquitetura moderna, nós, na Europa, a arquitetura contemporânea, primeiro, vem lá. Então, certas coisas que a gente... Se a gente não partir desse pressuposto inicial e a gente começar, por exemplo, a bater as datas, verificar as obras, verificar... A gente, de repente, descobre coisas incríveis, que essa coisa que aconteceu primeiro na Europa está acontecendo ao mesmo tempo aqui, exatamente nos mesmos anos. E as nossas casas modernas dos anos 20 são contemporâneas das casas modernas dos anos 20, europeus, mas a gente não enxergava porque a gente partia do pressuposto de que aqui, necessariamente, é posterior, é inferior. É uma consciência colonizada nossa que acaba fazendo esse tipo de... nos dando esse tipo de visão? Certamente, o fato de termos sido colônia ainda pesa, né? Pesa, talvez, não mais concretamente, mas pesa nas estruturas de pensamento. Então, ao ler um livro como esse, que abre outras possibilidades de como pensar com certo rigor, porque o rigor é importante, mas sem premissas precipitadas sobre quem somos e onde estamos. Vamos ver os fatos e, no caso da arquitetura, ver os fatos é ver as obras, é ver a cidade, é ver as coisas e como elas são e tentar entendê-las a partir do seu contexto, da sua realidade, né? E como é que a Marina Weissmann via esse contexto dela em termos históricos argentinos? Então, a Marina é de Córdoba, ela foi na cidade de Córdoba, né? Então, já tem uma noção de interior da América Latina, diferente da noção mais de praiana, mais de porto, que é Buenos Aires, ou diferente a noção que a gente teria, nós, hoje em dia, entre o que é Rio de Janeiro, o que é São Paulo, o que é Brasília, o que é Minas Gerais. Então, essa ideia do que o interior desse continente é importante também, não apenas aquela conexão externa, eu acho que marcou a formação dela. O fato de ser de Córdoba, de não ser da periferia, da periferia. E de não estar conformado com isso, dizer, não, eu não sou de periferia de nada, eu sou o centro de mim, e eu estou aqui, né? Então, o primeiro é o reconhecimento do patrimônio arquitetônico histórico de todas as Américas, e que não é simplesmente, não começa com os espanhóis, começa antes, né? Mas também com os espanhóis, com os portugueses, e aí com a nossa modernidade, que é pioneira também, né? Então, o que é, voltando a esse termo que você acabou de dizer, eu sou o centro de mim. O que é seu centro de si na arquitetura, no sentido de poder explorar as raízes culturais desse centro de mim? Claro que esse centro de mim não é nenhum narcisismo, mas no sentido de como capitanear essas ideias que estão ali, e que muitas das vezes eu não vejo, né? Que a gente não vê em termos culturais. Então, a geografia, o lugar onde a gente está vivendo, é tão importante quanto o tempo que a gente está vivendo. E isso em arquitetura a gente aprende e ensina na graduação. Um edifício está num lugar, ele não pode ser generalizável, nem que você queira, porque a luz, o sol, o clima. Agora, essas coisas que são óbvias e parecem evidentes, entretanto, não são tão óbvias assim. Fazer um edifício todinho de vidro, que estaria muito bem em Chicago, pegando aquele frio que vem do lago norte, em pleno clima tropical, sem algum tipo de mediação, parece ser um engano, né? Mas isso são os tempos. Os tempos é a arquitetura de hoje, ela se impõe, o contemporâneo, que é vendido como sendo uma ideia contemporânea, se sobrepõe sobre a questão do lugar. Então, primeiro, é uma questão de você ter consciência do lugar que você está, do clima, da geografia. E segundo, a consciência de que, se bem que a gente tenha que viver o nosso tempo, a gente não pode vivê-lo de maneira acrítica. Filtrar, ou como diziam os antropófagos, né? Digerir, né? Digerir o que nos vem e produzir o que é nosso é importante. Identidade não significa estar isolado do mundo e se fechar em si mesmo. Essa é uma grande lição que eu aprendi com a Marina. A identidade é uma procura, é uma busca, não é algo que está dado. Você tem que construí-la a cada dia e você vai construir no embate dessas forças contraditórias que são a vontade de ser contemporâneo, a vontade de também ter uma tradição e trabalhar com ela, a vontade de integrar todas essas coisas numa resposta adequada para o momento, né? É, embora fique difícil, né? Se a gente se falar, principalmente na arquitetura, né? A partir dos anos 50, quando a gente fala de uma pós-modernidade, digamos assim, que isso é uma questão lá dos arquitetos, né? Também. Também, né? Mas, de certo modo, foram eles que criaram um pouco dessa ideia da pós-modernidade. Agora, como é que essa ideia de uma pós-modernidade, que não tem mais um eixo propriamente dito, né? Como se falar de tradição? E aí, como é que entra a Marina nesse aspecto? Quer dizer, a Marina, ela continuaria sendo contemporânea nossa? Eu acho que o que é mais interessante na vida da Marina é que ela era, ao mesmo tempo, arquiteta, historiadora e jornalista. Ah, ok. Ela trabalhou muitos anos numa revista de arquitetura e eu conheci Marina através da sua sessão que chamava Serviço de Novidades. Então, essa é a ambiguidade da própria formação profissional dela, que era estar atenta às novidades do seu tempo, e editar, trazer, fazer suplementos da revista. E ter esse interesse pela história e pela tradição, eu acho que é importantíssima para entender a personalidade da Marina. Nem é uma pessoa tradicionalista reacionária, nem é uma pessoa simplesmente interessada no mundo, mas é alguma pessoa que está tentando integrar tudo isso nela mesma, no trabalho dela. Então, eu acho que uma identidade que seja chauvinista, eu não estou nem um pouco interessada. Eu gosto de estar no contemporâneo, eu gosto de viajar pelo mundo, eu gosto de conhecer a arquitetura contemporânea, eu gosto de ler outros autores, inclusive os que eu discordo. Eu acho que tudo isso é importante. Mas a gente volta para casa e sente que tudo isso tem que ser aproveitado em casa, de alguma maneira, e que contribuição eu estou dando para esse contemporâneo e para essa discussão. Então, não seria uma noção de identidade que a Marina trabalha, nem tenta a noção de identidade fechada, mas muito mais integrativa e em construção permanente. Não está pronta, não dá para ir lá beber e já engolir. Não, você tem que se dar o trabalho de construir de novo. Esse construir de novo é justamente esse interior aqui da história, voltando aqui para o livro dela. Seria esse interior? Ou seja, ele é voltado para aqueles que querem ajudar a construir essa história, a construir essa revisão histórica. O primeiro livro dela é a estrutura histórica do entorno. Então, é olhar para a cidade e ver o que ele é a história, mas ao mesmo tempo, em determinado ponto do livro, ela diz assim, olha, qualquer obra de arquitetura, ela pertence a dois tempos. O tempo em que ela foi feita e o tempo de hoje que ela está lá. Então, essa obra é do século XVI? Não, ela é do século XXI. Então, essa sensação de que ao mesmo tempo ela pertence ao passado e ao presente e vai pertencer ao futuro, impede que eu a veja simplesmente como uma tradição passada. Ela é presente. Professora, eu queria continuar essa nossa questão, principalmente temporal, aí na arquitetura, no nosso próximo bloco. E você continue aqui com a gente no Café Pensamento. Eu recomendo com muita facilidade a leitura, mas uma leitura que realmente me impactou, que foi a Bíblia. Bem, a Bíblia tem muitos livros, mas assim, e todos são encantadores. Por exemplo, você vê Sansão e Dalila, ou Davi e Golias, ou então o Jonas que foi engolido pela baleia. Se você ouviu, como seguramente a maior parte de nós ouvimos na infância, depois que você relê, faz uma leitura adulta, essas histórias são mais encantadoras ainda, e consistentes, e exemplares, né? Então, você tem coisas do cotidiano que você vive, que lendo Sansão e Dalila, você fica alerta, preparado. Agora, sem dúvida, o que mais me excitava a imaginação era imaginar Jesus. Jesus sendo entrevistado pelo pessoal da Veja, Globo, Folha de São Paulo, Estadão, cercado de repórter, e ele fazendo suas declarações. Porque, aliás, não precisa de muita imaginação, porque as declarações de Jesus sempre foram muito impactantes, mesmo com as parábolas que alguns consideram, às vezes, de interpretação relativa. Mas a leitura da Bíblia me impactou demais, e começou, e esse impacto veio porque uma pessoa muito simples me desafiou a ler a Bíblia o ano todo, e me deu um calendário para isso. E eu resolvi peitar o desafio. Então, durante um ano, isso foi em julho de 2009, que eu comecei, de julho de 2009 até julho de 2010, eu li o livro inteiro, a Bíblia, e isso foi impactante para mim. O Sinal da TV Digital com Interatividade está no ar. Agora, os programas das emissoras de TV aberta podem oferecer opções interativas. Eu posso ver detalhes da minha atração favorita. Responder enquetes e perguntas. Saber sobre produtos e serviços. E acessar informações de utilidade pública. E tudo isso está ao seu alcance, sem precisar pagar assinatura. É só usar o controle remoto. O selo DTVI nos aparelhos garante que o produto é interativo. Sinal da TV Digital com Interatividade. É pra você, é bom de ver. Olá, estamos de volta ao Café Pensamento, hoje com a professora Ruth Verde Zayn, aqui da nossa Universidade, da Faculdade de Arquitetura e da Pós-Graduação em Arquitetura da Universidade de Pributéria, né, Mackenzie? É, professora, no bloco anterior a gente estávamos falando justamente de questões da identidade, da arquitetura, esse voltar pra casa em termos identitários, né, na arquitetura e desse dialogar temporal. A senhora poderia aprofundar um pouco dessa questão, desse dialogar temporal, né, que é passado, é presente. Como é que é isso? Bom, isso não é novidade. Você que é filósofo vai lembrar perfeitamente as palavras do Santo Agostinho, que dizia que não há passado, não há futuro. Há o passado trazido para o presente, rememorado no presente. O presente que a gente vive e o futuro que a gente espera chegar, né. Então, de certa maneira, o passado, como algo que é sempre rememorado, a gente tem que relembrar o que aconteceu. Então, a construção da história não é uma tarefa do passado, mas é uma tarefa para compreender o presente. E na arquitetura a gente tem essa vantagem de que a história não passou e desapareceu, ela continua ali. Então, você vai visitar uma catedral do século XII, ela é do século XXI também, porque ela continua de pé, né. E isso, no texto do livro da Marina, ela faz, eu poderia citar uma frase que eu gosto muito, que ela diz o seguinte, as obras significativas da história da arquitetura mostram essa dupla leitura, uma vez que cumprem com a condição especial que é também da obra de arte, de ser o objeto historicamente datado e simultaneamente presente no tempo do observador. Também uma pintura do Leonardo da Vinci, ela é do século XV ou XVI, mas ela também ela está hoje. Então, essa consciência da história como um fato presente, que é uma contribuição fantástica que a Marina dá nesse livro e que, se bem seja voltado para os que estamos trabalhando com a vontade de construir essa história, eu acho que ele serviria para qualquer pessoa minimamente interessada em compreender o presente também, né. Professora, qual seria uma curiosidade minha? Qual seria um diferencial entre a Marina e o Argan, por exemplo? Ó, a Marina foi aluna do Argan, né. Dá para sentir, inclusive, isso, pelas palavras. É isso que estava... Então, os argentinos, nossos colegas argentinos, assim, né, exceto no futebol, que a gente não vai se entender nunca, mas do ponto de vista da arquitetura, do pensamento... Não é tão complicado assim, né. Eu tenho grandes relações, eu regularmente vou dar aulas lá, tenho grandes amigos e acho que tem... nos anos 50 e 60 eles tiveram um movimento cultural muito forte. Então, pessoas importantes como Henrique Utedeschi, que também é um arquiteto importante, escreveu um livro sobre teoria da arquitetura, que também ainda não foi traduzido por português. Argan deu aula lá, Ernesto Rogers, uma série de... principalmente da linha italiana, né. Vários profissionais italianos e alguns franceses, mas mais os italianos, talvez pela cultura argentina tão ligada aos italianos, né, da cultura contemporânea. Então, realmente, ela aprende as lições da ideia do passado como história, do passado como presente, do Argan e sintetiza e de várias outras fontes, né. Todos nós, a gente está, de certa maneira, fazendo uma grande corrente encadeada, né. Também sou fã do Argan, eu acho que não dá para entender e não dá para dar aula de arquitetura sem Argan. Ah, sim, sem dúvida, né. Sim, é básico. É, professora, a senhora trouxe outros livros? Trouxe, alguns livros aqui da... E aí, é até legal da gente poder falar um pouco deles, né, para até divulgar a obra da Marina Weisman, né, entre nós. Então, esse foi o primeiro livro que nós conseguimos agora, graças à editora Perspectiva, ser publicado em português. Mas, em alguns livros que eu espero que, quem sabe, com o tempo a gente consiga publicar também. Um clássico da Marina é este aqui, a estrutura histórica do entorno, que o nome já diz, né, ou seja, o entorno é a cidade, né. A cidade, como realmente aprendendo também das lições do Argan, como você bem lembrou, a cidade, ela tem camadas e camadas de histórias superpostas e convivendo, e a gente está todo dia adicionando novas camadas. É um livro bastante erudito, muito interessante. Ele é descrito nos anos 70, então, para alguns leitores vai parecer que algumas coisas já se sabem, mas esses são os pioneiros, quando são assimilados, eles vão, de alguma maneira, envelhecendo, mas não porque ficaram velhos, mas porque foram, a lição foi aprendida, Claro, claro, claro. E tem um livro posterior ao interior da história, que é a arquitetura descentrada, que é justamente essa ideia de que o centro migrou para as margens. Não há nada mais provinciano do que se sentir o centro do mundo, né. Essa frase é muito interessante. E ela fala assim, olha, agora o centro está em todas as partes, né, naquela ideia do Pascal, né, o centro não tem parte alguma, mas está em todas as partes, né. O centro é você, você está em todas as partes. E, de repente, a arquitetura deixou de ter um centro, a ideia de que você se mira nos maiores, nos importantes, todo mundo está olhando aos lados, ou para usar essa imagem tão contemporânea, a imagem da rede, né, das redes e das conexões, né. Esse livro é do começo dos anos 90 e já fala sobre esses assuntos da arquitetura descentrada. E, justamente, tenta entender essa ideia de pós-modernidade, não no sentido estilístico, que isso, nem eu, nem Marina, a maioria dos arquitetos, o estilo pós-moderno é uma coisa totalmente extemporânea. Mas essa ideia de não ter mais eixo, né, da ideia... Sim, essa ideia da condição pós-moderna de que você já é uma modernidade que reflete sobre os seus acertos, sobre os seus erros e tenta encontrar novos caminhos. Ou a modernidade reflexiva, que também se usa esse termo com muita frequência, que eu até prefiro sobre pós-moderno, que eu acho menos ambíguo, né. E a Marina também fala sobre essa questão da reflexão, de olhar-se, né, do bruscar-se, né. Essa modernidade reflexiva parece um pouco, vem lá do Habermasiana, né, vem lá do pensamento, um pouco do Habermas, né. Não, mas é interessante, mas discuto, professora. Não, imagina, eu... E mais, acho que ela trouxe mais livros aí, não quer falar com nós. Trouxe, eu trouxe da Marina, ela tem muitas outras publicações, mas eu queria mostrar esse livro que é de um colega catalão, espanhol catalão, José Maria Montaner, que se chama Arquitetura e Crítica na América Latina, que é justamente um reconhecimento da contribuição dos críticos e historiadores de arquitetura da América Latina, desde o século XIX até o presente. Porque a gente também fica pensando, ah, mas tem um ou outro... Não, na hora que a gente vai procurar, a gente encontra, né. E às vezes precisa esse olhar estrangeiro, vir um colega catalão mostrar pra gente, olha, tem uma tradição latino-americana importante, que inclui várias vozes, com várias opiniões diversas, não é que estamos todos amigos e... Não, mas a graça é justamente o debate. É debate, né. Se não tiver o debate, o nosso programa é justamente isso, é debate. É debate, a gente não precisa estar todos de acordo, mas podemos todos no final compartilharmos uma taça de vinho junto. Professor, eu gostaria de saber, né, pra gente poder terminar o nosso programa, uma mensagem para os alunos, para os alunos de arquitetura. O que que seria, o que que é ser arquiteto nessa nossa pós-modernidade, nessa modernidade reflexiva contemporânea na qual nós estamos? O que que é ser arquiteto, finalmente, hoje, né, o que que é e o que que ser arquiteto precisa? O Lúcio Costa dizia que quando ele era criança e ele estava conversando com a mãe dele e uma amiga falou assim, você vai ser o que quando crescer? Ele disse, eu quero ser arquiteta, ela falou, ah, eu também sou sensível à altura, à largura e à sensação dos ambientes. Então, e ele falou, essa é uma grande lição que eu tive daquela senhora que era leiga. Então, ser arquiteto é ser sensível aos espaços, à largura, à altura, à cor, ao cheiro do lugar, à cidade. Então, ser arquiteto, ser um estudioso de arquitetura é mais importante, às vezes, do que ser estudante. A gente vai, dá aula, estuda, eu sou professora, acho ótimo, mas ir nos lugares e não apenas de maneira passageira, mas ir e ser sensível ao que aquela fachada belíssima está dizendo ou que aquele ambiente interior está ensinando, isso é ser arquiteto e isso pode ser qualquer um, não precisa ser só os estudantes. Mas o estudante tem a obrigação de aprender com o que os edifícios e a cidade podem nos ensinar. Eu acho que essa é a principal lição, porque todo o demais vai calar, mas se você não souber conhecer os lugares de maneira crítica, aquilo é apenas, você está vivendo na nuvem sem enxergar o caminho, né? Professora, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, né? Muito gentil essa convite. Espero que volte novamente, né? Tá bom? E eu gostaria de agradecer a você que tem nos acompanhado e até o próximo Café Pensamento. O sinal da TV digital já está no ar aqui na casa da família Bueno e eles não precisaram pagar a assinatura para ver. Hum, eles têm aquelas TVs que já vêm com conversor digital no próprio aparelho. Foi difícil pegar o sinal da TV digital? Nada, só instalei a mantena UHF, conectei e pronto. E a qualidade de imagem e som? É alta definição. Parece cinema. É um cinemão. Sinal da TV digital. É pra você. É de graça. É bom de ver. O casamento é sempre um momento muito importante em nossas vidas. Mas você sabia que alguns dos costumes nupiciais são mais antigos e estranhos do que você imagina? Por exemplo, você nunca se perguntou o porquê de um bolo na festa de casamento? Bem, foram os antigos romanos que começaram com essa história. Mas se você pensa que o bolo de casamento dos romanos era igual ao de hoje, está enganado. Os romanos tinham o costume de quebrar o bolo na cabeça da noiva para trazer fertilidade e abundância. Quando não se tinha bolo, o jeito era jogar trigo ou farinha na cabeça da coitada e comer os restos para trazer sorte. Azar mesmo, só o da noiva, né? Falando em noiva, antigamente elas se vestiam de forma diferente das noivas atuais. Se hoje a noiva se casa de branco, na Idade Média a moda era casar de vermelho, que significava sangue novo na família. Outra coisa diferente eram os casamentos arranjados. Na época, era comum que as meninas ficassem noivas entre os 3 e 5 anos de idade. Reza a lenda que o primeiro casamento por amor foi o da Rainha Vitória da Inglaterra. Ela era apaixonada por seu primo, mas a tradição dizia que ninguém podia pedir uma rainha em casamento. Então, ela mesmo resolveu fazer o pedido. O príncipe aceitou e eles foram felizes para sempre. Ou quase isso. O tempo passou, mas todos esses costumes continuam garantindo uma festa bem bonita, com direito a belos vestidos, decorações luxuosas e bolos de princesa. A única diferença é que agora as noivas não precisam mais se preocupar com doce no cabelo. O sinal da TV digital já está no ar aqui na casa da família Souza. E o melhor é que eles não precisam pagar a assinatura para ver. Só que ainda não viram. Como está a imagem da TV? Ih, cheia de chuvis. E fantasma. Vocês só vão fazer um teste para ver a imagem digital? Claro, vamos lá. É muito simples. É só instalar uma antena de OHF, conversor digital e vejam só a qualidade de imagem e som. Uau! Foi tão fácil pegar. Sinal da TV digital. É pra você. É de graça. É bom de ver. É pra você. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri